Beleza gente, boa tarde! aqui quem fala com vocês é o Oikra para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam com ele o Creitão de volta no canal sessão Aventura God of War, então vamos embora! let's go! justamente no ponto de onde a gente parou, que a gente tinha abrido aquele baú ali com os 3 selos aí ficou uma área aqui do lado sem a gente procurar essa área aqui a gente não vasculhou ela vamos vasculhar ela opa opa ai filho vai 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 ai vai vou com o fogo essa foi bonita vai filhão vai Atreus manda flecha nossa senhora partiu no meio queridinho do céu temos um altar aqui vamos dar uma olhada nele diz que ele se chama Hunnir Hunnir um guerreiro gigante feito de pedra parece uma batalha bem grande tem Odin, Thor, até a serpente do mundo ah Thor deve ter arrebentado a cabeça dele o guerreiro de pedra o Thor enfrentou o corpo do Hunnir esmagou ele no segundo filme né da Marvel o mundo sombrio só deu só uma pancada arrebentou ele bom eu acho que é aquele lá sei lá se é um bãozão lá em cima eu acho que a gente abriu ele que bãozão lá ver o que que tem aqui em cima né bãozinho de Hexilver olha esse aqui é tradicional do God of War a pedra que transforma nas outras você escolhe a que você está mais precisando aí tem o tem a verginha que é o sanguinho a vermelhinha que é da da fura espartana e o amarelinho que é outros outros bônus extras parece que esses caveirinhos não dá nada não né agora atravessar a ponte uma corrente uma corrente ali tem umas paradas lá começo só do outro lado mais umas caveiras lá é vamos seguir em frente né o gelinho aqui não aceita não aceita não aceita não aceita é a puta tia aqui né levei uma arregaçada vamo vai nela, nela oi 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 dois ai ficou mal vai ter que ser na fúria não tem dois ai nossa senhora, tinha acabado de se transformar, bateu e errou sei lá, acerta a trilha está dando pernada dando voadeira em a trilha, está fraco não quase que ele morreu nessa pancada um pouco ele morreu agora ele foi nossa senhora oi me encantou esse troço oi meu filho foi no meio da testa e essa na nega nega oi 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 olha velho na gente é de ordem desculpa não dá que bifo da minha sustela está louco não enviou o fim até que enfim o moleque está ficando bom o moleque está ficando bom nossa senhora vai morreu né faleceu né realmente o Draugr é pesado é bem mais forte que aquele pequeno bolzão lá boa cadê o treino de quebrar a monte ué tem não só baixar e pronto dá uma parada aqui ó por cima não entra vai ser pela aquela corrente lá descer ali e entrar vai ia ficando para trás 365 é tem uma luzinho ali ó foguinho com certeza pela aquela corrente quebra é 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 A paradinha estava escondida. Estava pensando que estava grudado na ponte. Conseguiu! Todos esses mortos? Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? Hum, com certeza não. O que a gente achou de baú e o que deve ter de baú escondido não é brinquedo. Dinheiro também? Dei até agora comprar negureba, não teve nada para comprar. Não achamos nenhuma armadura, nenhuma arma. Deixe, humanos, olha. Alguém faz o fogo! Tantos dias sem carne. A carne? Espera a nós. Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta some. Filhos, vocês conhecem o espartano? Sabem de quem ele é capaz? Nossa senhora! Opa! Nossa! Uma pancadinha de nada! Esse é mais resistente em! Se for esperar para quê? Nossa! Essa luta não é atento a pedra! Então... toma essa! Ó! Sobrou um vítio! FIITO 2! Aguentei a Atrius! Dei um Pytown! é o faro, torou o faro, olha lá do cara tá o pai, tá o filho mesmo garoto isso é que machucou ele o que foi querido? não deixe isso afetar você eu nunca tinha matado pessoas não matou um homem transformou tem uma faca bem na gola do cara transformou naquele de gelo vai ter que ser no braço ele aceita só o ojo ele não aceita mais da coroinha faz um barulho bonito demais quando eles acertam na parede nossa na hora que eu ia dar uma palada ui papai você é no braço meu filho é boa noite eles voltaram eles voltaram acabou eu quero sair daqui então se recomponha precisamos achar a saída aquela corrente aqui abaixa a corrente tá bom vamos rapaz acorda tem que recuperar logo parada aqui é sinistra não é fácil não ai ficou abalado mesmo atreus a corrente a corrente tá bom nossa filhão você está abalado garoto esqueça ele teria te matado eu sei tive que fazer aquilo eu sei mas aqui então vamos pra casa garoto desistir assim tão fácil e logo no inicio espera não eu não vou desistir eu consigo então acelera só tenho que sabe recuperar o fôlego pode vir eu estou pronto isso ai tem que recuperar logo parada aqui é feia sinistra o destruidor o destruidor de vasos está aqui para te ajudar mas tem que ajudar ele também é galera a gente vai parar o vídeo por aqui porque já foi nosso tempo já se esgotou é galera então é isso ai toda a paz para vocês meu muitíssimo obrigado não se esqueça do seu like maroto e de se inscrever no canal se não for inscrito compartilha o vídeo ai para ajudar a gente na divulgação porque ajuda muito e muito mesmo um abraço do Oregon até a próxima sessão aventura com Kratos e fui valeu escute bem para ser eficaz no combate um guerreiro não pode ter pena do inimigo a jornada é longa e implacável não é para garotos você deve ser um guerreiro entendi e se mexe de uma vez levanta e se mexe de uma vez eu vou chutar a sua cara se você não se mexer vai vai esperando o que? vai logo com isso vamos vai 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 Ah! 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 Ah!